É o seguinte, vamos puxar um assunto aqui pra ficar mais leve, né? Animes que os otakus se arrependeram de ter assistido. Eu tenho aqui alguns animes, né? Aquelas pessoas que é consenso geral de que todo mundo que assistiu se arrependeu de assistir. E aí vocês também podem lembrar de algum que seja nessa situação. Bastante. Bom, um, pra vocês entenderem do que se trata essa trend, um exemplo clássico é School Days. 98,9% das pessoas que assistiram School Days se arrependeu de ter visto isso. Se arrependeu muito. É só porque no final vira um bagulho nada a ver com o começo. Não, né? Ele começa a perverter o sentido, assim, lá pelo terceiro, quarto episódio, né? Porque você pensa que vai ser um romancezinho, o negócio começa a descer ladeira abaixo e não para mais. E o bagulho perde o controle, literalmente perde o controle. Esse é o primeiro aí que a galera citou. Esse anime é arrependimento pra quem assiste. Mas eu gosto. O segundo, cara, é Itazura Nakis. Todo mundo fala que, mano, se arrependeu de ter assistido. Eu? É muito antigo esse anime, né? Tipo, ele é classicão. Cara, o protagonista é horrível. É que nem o Takemichi de Tokyo Revengers. Você passa muita raiva com ele. Então, com toda certeza, um protagonista estraga uma série que tem tudo pra dar bom. Eita, vamos fazer live action também? Já tem live action. Tem live action. É antigo. E os live action de Itazura Nakis tem, tipo, quatro, cinco temporadas, viu? O bagulho é famosão. Quantos capítulos tem um anime pra ter tanta temporada? Cara, eu não sei quantos episódios tem. Nossa, que cara de dorama. Mas é anime de romance, né? Então, é dorama puro. É dorama japoneiro. E tem os antigos e tem os novos. Então, já dá pra ver que o bagulho é doideira. Tem um aqui que eu fiquei curioso. Que eu nunca assisti, nem ouvi o título. Se chama Big Order. Já viu isso, Kenji? Big Order? Deixa eu ver. Sim. Dá uma pesquisada. É, a justificativa pra falar desse anime aqui é que é a história mais estranha que você pode assistir num anime. Eu gosto de podreira. É, eu também não sei. Eu não sei. Esse anime eu nunca nem tinha visto, né? Chama Big Order. É ruim assim? Ó, tá escrito aqui, ó. Pior anime de 2016. Já é notícia em 2016. Tem um Kirito ali, no meio. É, então, né, cara? Não, não. Às vezes vale o tempo. Olha ali. Aquela imagem tem um Kirito. Tem uma Han. É, tem uns clichês, né? De personagens. E aí tem a... Fores de cabelo. Sim. Dá pra entender um pouco a estranheza da história. Foi o mesmo autor, escrito pelo mesmo autor de Mirai Niki. Ah, tá. A diferença é que... Sabia que tinha semelhança. O traço. Eles são igualzinhos, os protagonistas. Igualzinho. Dá pra ver pelas imagens. Igualzinho. Sabia que ela tinha alguma coisa. A diferença é que Mirai Niki é bom. Mas tudo bem. Ah, é. Depende. Enfim. Outro anime que... Coloca aí no chat quem acha que Mirai Niki é bom. Tem suas qualidades, né? E coloca quem não acha que é bom. Tokyo Revengers. Eu acho que... É um anime com uma ideia ótima. Muito boa mesmo. A premissa de você voltar no tempo. Mas só que a execução, cara... Te dá muita raiva. E aí, mano. Você tem muitas raivas assim, tá ligado? Geralmente, um anime de luta... Você espera que, no mínimo, o protagonista evolua. Aprenda a brigar. Tá ligado? Pelo menos um pouquinho. Isso não acontece com o Takemichi, velho. Ele não aprende a lutar, mano. Ele pode até treinar. Ele até treina. Mas ele sempre apanha, velho. Ele é muito inútil. Ele resolve as coisas apanhando. Então, tem essas coisas. Ok. Mais um anime citado aqui. 11. Oi. Mas essa é a lista dos animes que o pessoal se arrependeu de ter assistido? Exatamente. Ok, já percebeu um pouquinho o seu mic. Mas como assim, cara? Eu nunca vi ninguém falando que achou, tipo, péssimo. Que odiou ter assistido. Muito pelo contrário. Eu vi muito fã de Talk Revengers. Vê o que estão falando de Talk Revengers agora. Tem a ver com a execução. O autor fez cagada de novo. Eu não posso falar spoiler aqui. Eu li 300 capítulos desse mangá e abandonei depois que aconteceu uma coisa na história. Ah, entendi. Mas, de começo, quem assiste assim, fica com muita raiva do Takemichi, tá ligado? Entendi, entendi. Ele é um cara que não tem esperança. Saquei. O Nine, ele mandou aqui, ó. Eu desisti de Mirai Niki depois que a polícia questionou a mina sobre ter um corpo enterrado no quintal dela. Ela saiu andando da loja e a polícia nunca mais não percebeu ser anonime. Ela matou os policiais. É, não sei. Eu não lembro exatamente. Enfim. É. É. Uma falta de lógica, né? Eleven Eyes. Cara, eu tenho só uma coisa que os caras falaram sobre esse anime. Não assistam. A trama e os personagens. Mano, não assistam. Não vale a pena. Não quer dizer muito, mas é o que a galera tá citando aqui, tá? Qual que é o nome do anime? Eleven Eyes. Onze Olhos. Ok. Tá. Próximo anime. Onze Olhos? Que as pessoas se arrependeram. Skun's Wishes. Skun's Wishes. Bruxa ou Escola de Bruxa? Esse aqui, Skun's Wishes, é de desejo, wish, né? Não witch. Ah, tá. Parece que é bom esse aí. Então, os caras falaram assim, cara, não é porque é uma má história. É porque faz você se sentir muito mal. Faz você se sentir péssimo. Então, deve ter coisas, vergonha alheia ou sacanagem que fazem com algum personagem, sabe? Essas coisas. Eu acho que é meio depressivo. Eu tô vendo aqui umas cenas aqui. É, depressed. É pra caralho. Eu acho que o cara deve fazer muita merda com a protagonista, sei lá. Ele deve ser um cuzão. Ele fica chateado. Ele deve ser um cuzão. Ele tem cara de ser cuzão. E tem, e tem. Pensei que tinha live action. Tem, já tem. Live action. É, tem. Tem dorama. E, cara... Não gosto de anime assim. Ah, mano. Olha só. Tem cenas. E aí, cara, pelo que acontece. Então, não que seja uma má história. Agora, esse aqui tem um ótimo motivo de reclamação, que é Platinum End. Platinum End peca no End mesmo. O End é complicado, né? Um final, assim, controverso. Bastante criticado. Todo mundo fica bravo com o final. Então, é isso. Assim, é... A história até segura você em alguns pontos, mas chega lá no final. Você fala... Sabe você que esperou o anime só pra ver o final? Porque, não, vamos ver onde isso vai dar. Aí, onde dá, mano, é complicado. Opiniões de fãs. Uns amam, outros odeiam. E os que odeiam, fala, mano, não assiste Kanojo ou Karishimasu, a namorada de aluguel. Eu diria que tem a ver com o protagonista, cara. Esse cara aqui, ele é muito blue pill, mano. Ele é blue pill ao extremo. Ele é beta. Ele é um... Mano, o cara, velho... É assim, é... É sofrível mesmo assistir as atitudes dele com a menina, tá ligado? A menina não é pro nível dele. Mesmo assim, você espera que ela comece a ver qualidades e tal, né? Na pessoa. Mas meio que isso demora muito pra acontecer, tá ligado? E... O cara nunca dá um orgulho pra você na série. Isso que é foda. Entendi. E ele também tem live action, não? Ah, não sei se saiu live action de Kanojo Karishimasu. Aparentemente tem live action já. Boa. E tá saindo ainda, acho que tá na... A terceira já saiu, vai sair a quarta. Logo em breve. Redo of Healer. Aqui, ó. Kaifuku. Kaifuku. Ah. Kaifuku Reviewers? Não. Kaifuku. É... O anime da vingança, né, cara? O cara... Ele sofre pra caramba e depois aí... Ele vai aplicar a vingança dele com todas as pessoas que maltrataram ele. Ele vai aplicar uma vingança nas pessoas e... Às vezes você fala, mano, já tá bom, já. Tá ligado? E ele continua firme na vingança. Então, assim... O jeito que ele se vinga, acho que irrita as pessoas. É. É pesado. Então, tem quem goste e tem quem odeie. Tá? Vamos indo aqui pro final aqui, cara. Esse anime aqui também é amado e odiado por muitas pessoas. A Kamehaku. Um anime onde muitos personagens são eliminados. E o final também peca, segundo aqueles fãs mais ávidos. O final é paia. No estilo de Platinum End, talvez? Cara, eu não sei como a Kamehaku é tão popular. Sendo que os personagens são genéricos. Não tem identidade própria, praticamente. As mortes deles, tipo... Tem uma ou outra que eu achei pesadinha, assim. Que eu senti alguma coisa, mas... Sei lá. Ele foi tão esquecível pra mim que... 80% dos personagens eu esqueci. Enfim. Eu acho que tem a ver com exatamente isso, assim. O choque, né? Das mortes, né? Como as mortes vão acontecendo. Isso trouxe popularidade. Porque todo mundo fez cenas, né? Todo mundo pegou as cenas pra cortar e colocar elas. Pra comentar depois. Aham. E Darling in the Franks. Não temos dúvidas de que é um anime que muita gente se arrependeu de ter assistido. Sério? Eu ouvi falar bem desse anime também. Acontece algumas coisas disgusting. Tipo, acontece uns netorari aí no meio da série. Personagens que tomam a frente. Eu não assisti isso aqui completo. Eu vi alguns episódios. Não cheguei a terminar. Mas é um anime que a galera reclama bastante também. E é isso aí, mano. Cheguei ao fim dessa lista aqui. Tchau.